Eu vou andando de joelho, me arrasando de joelho, vou orando de joelho De joelho, de joelho, é de joelho que o leão não vai matar É de joelho que a inveja vai quebrar, é de joelho que o fogo vai pegar É de joelho, é de joelho, quem quer vitória vai dar glória de joelho Quem quer vitória vai dar glória de joelho, quem quer vitória vai dar glória de joelho É joelho, é joelho E aí